Muito obrigado a todos, obrigado Fernando da Ouro Verde, nosso novo patrocinador do evento, trazendo informação relevante para vocês, para vocês aplicarem. Os nossos fornecedores que estão aqui passando informação, eles têm um objetivo, claro, comercial, mas também isso facilita a sua vida, reduz as suas despesas, trazem resultado para a sua empresa. Assim como os nossos especialistas. Estamos aí com mais de 60 especialistas falando de assuntos relevantes para o seu negócio, facilitando a sua operação e transformando a sua loja em um supermercado modelo, para que o teu consumidor vá, consuma cada vez mais e você tenha o seu lucro merecido. Os nossos consultores, nossos especialistas que estão aqui, também são profissionais que estão à disposição de vocês. Entre em contato com eles. Logo mais teremos aí a nossa próxima palestra, vai ser com o Rogério Machado, que é um especialista em supermercado e que também está à disposição para prestar o serviço na sua loja, para aumentar as vendas, organizar todo o teu setor, desde a exposição até a gestão. Pessoal, quero agradecer também a todos os nossos patrocinadores, que graças a eles que a gente consegue entregar esse conteúdo, nesse ambiente, com esse estúdio, para que vocês possam assistir durante a programação na sua casa, no seu escritório, até mesmo no seu supermercado. E também, quantas vezes vocês quiserem, porque toda essa programação que vocês estão acompanhando, vai permanecer aqui no YouTube, nós depois vamos arrumar elas para que você possa escolher a palestra que mais desejar ver e rever sozinho ou com a sua equipe. A gente até incentiva isso. Põe a sua equipe, seus funcionários a participar dessa programação, que com certeza eles vão sair mais motivados e qualificados para melhorar a operação da sua loja. Então, dando sequência aqui, pontualmente às 16 horas, vou chamar o nosso parceiro Rogério Machado, que é um consultor da Agile Consultores Associados, e o tema da palestra é a gestão de categoria como elemento transformador de sua loja. Então, pessoal, aproveite. Rogério, muito obrigado. Olá, meu nome é Rogério Machado. Estou aqui para falar sobre gestão de categorias. Quem sou eu? Bem, eu sou alguém do segmento de varejo, há mais de 30 anos do segmento de varejo, embora eu tenha trabalhado na área financeira também, na indústria, já trabalho há 44 anos, há 40 anos exercendo cargos de liderança, fui diretor de grandes multinacionais aí como Carrefour, Ponte Açúcar, então conheço a gestão do lado de dentro, conheço o chão de loja, tenho uma visão 360 graus, uma visão estratégica muito importante, ter uma boa formação acadêmica, sou formado pela USP, pela Dom Cabral, pela Fundação Getúlio Vargas, então eu concilio aí a teoria com a prática de fato, tudo aquilo que a gente conhece. E gestão de categorias é uma coisa que eu pratico desde os anos 1990, a indústria começou esse movimento e aí logo o varejo incorporou, é como você entrar em detalhes em cada segmento, em cada espaço da sua loja e conseguir tirar alguma vantagem, por exemplo, no controle financeiro, na gestão de compras, nas vendas, na satisfação do seu cliente, em todas as áreas da gestão de categorias, ela pode contribuir e pode colaborar para o teu resultado. Então começando, aqui colaborando com o pessoal da Expo, que são meus parceiros aí há muito tempo, parabéns aí para o Clóvis, parabéns para o Fabiano, por mais esse evento de sucesso, são pessoas muito competentes, Clóvis é uma pessoa que eu admiro muito e com certeza tem contribuído demais para o nosso segmento e isso é muito importante. Nós precisamos de gente boa, temos mais de 100 mil portas de supermercados no Brasil e falta gente para colaborar com o setor, para fazer o setor crescer, para mudar de patamar. Falando de gestão de categorias, tudo numa loja parte de uma necessidade. Um cliente pensa, preciso comer, preciso fazer comida, primeira necessidade, à noite preciso fazer um jantar. Aí ele escolhe o que ele vai comer, por exemplo. Ele vai comer uma massa, aí depois ele escolhe, bom, vou comer essa massa, que massa que eu vou comer? Um espaguete, um talharine, uma lasanha, um miojo, que tipo de massa? Depois que ele pensou no que ele, a fome, o que ele quer comer, aí ele escolhe o corte da massa, aí ele pensa, poxa, vou lá no supermercado, qual supermercado? No supermercado um dia ele sabe que ele vai encontrar isso. E chegando lá, essa é a ordem de procura dele. Depois disso vem o preço, depois disso vem a marca. Só depois que vem a marca. Isso muda de cada subsegmento para cada subsegmento. É claro, estou dando um exemplo de massas. Já na parte de perfumaria, por exemplo, na parte de cabelo, cabeça, ali as mulheres, principalmente as mulheres, os homens também, são muito fiéis à marca. Porque uma vez que você acertou, você não quer mudar a marca. Então lá, você pensa, preciso comprar um shampoo, depois você vai pensar na marca. E depois você vai pensar em preço e outras coisas. Ok? Então, na gestão de categorias, você vai entender em detalhes o funcionamento de cada categoria, cada subcategoria, cada segmento, cada subsegmento, para realmente atingir o seu cliente. E tem uma coisa muito legal. Você sabia que 85% dos clientes que entram na sua loja estão dispostos a mudar de marca, aquela marca que eles pensaram, ou a mudar até o produto. O cara pensou em comer uma massa, mas chegou na sua loja, tinha uma outra oportunidade, você mostrou uma outra, impulsionou ele a comprar um outro tipo de produto, e ele vai fazer a troca, ou vai comprar os dois, tanto faz. Então, os clientes estão, 85% das vezes, sugestionados a mudar ou de marca, ou de produto, ou os dois. Então, é a oportunidade que a gente tem de fazer um trabalho de merchandising no interior da loja, e aumentar o seu ticket médio. E aumentando o seu ticket médio, você está aumentando as suas vendas. Eu venho de gente prometendo, ah, vamos dobrar as suas vendas. Cara, não existe milagre, né? Não existe milagre. Existe trabalho, e trabalho dos dois lados. De um lado, eu, como consultor, oriento meus clientes para que a coisa seja feita. Mas precisa que o cliente faça. Precisa que o cliente faça. E aí, mas fazendo com critério, com uma boa explicação, um bom trabalho, um bom entendimento, envolvendo várias áreas como marketing, você realmente vai conseguir melhorar no resultado do seu negócio. Então, a decisão de compra, ela ocorre no interior da loja, no PDV. É ali que você consegue fazer a diferença perante o seu cliente. É o jeito que você expõe o produto, o jeito que você mostra o produto, o jeito que você monta o seu layout, o jeito que você trabalha o interior da sua loja. Então, não esqueça. A decisão de compra do cliente ocorre no PDV, dentro da loja. E depende de você agir dentro da sua loja para conseguir fazer um resultado melhor em relação a tudo isso. Ok? Então, vamos lá. Se eu posso decidir o que muda, o que faz, qual é o efeito que faz o cliente ir na sua loja? Bom, a primeira coisa é a proximidade. Independente do padrão, independente do que aconteça, independente do patamar da sua loja, se você trabalha para ricos, para pobres ou para classe média, o que o primeiro indicador que faz o cliente se deslocar da sua casa, do seu escritório, do seu trabalho para a sua loja é proximidade. Então, a maioria das lojas no Brasil, no mundo todo, mas principalmente aqui no Brasil, são lojas de vizinhança. Então, você já tem um fator positivo. E nesse momento de crise, nesse momento de pandemia, onde as pessoas estão com muito medo e estão tentando se deslocar menos e o mais rápido possível, a gente observa esse ano que o ticket médio aumenta, mas o número de clientes diminui. Então, nesse ano particularmente, você leva vantagem por estar próximo das pessoas. Mas não é só esse ano. Você pode levar vantagem sempre, desde que você entenda o que o seu cliente quer e ofereça para ele tudo aquilo que realmente ele precisa. E o que o cliente quer? O que o cliente quer em nível de produtos, de serviços? Como é que ele quer uma loja? Qual a atmosfera da loja? A atmosfera de loja é uma coisa muito importante, porque o que faz um cliente ir à loja hoje e não comprar tudo pela internet é simplesmente o que você oferece de experiência para ele. Certo? O que você oferece de experiência para o seu cliente? O encantamento de quando ele vai à sua loja. Por que ele não pede pelo computador? Por que ele não pede pelo celular? Por que ele não pede pelo telefone? Porque ele quer na sua loja e quer ter uma experiência, um passeio, pode ser uma coisa bacana. E aí a forma como você expõe os produtos, a forma como você demonstra, já pode fazer a diferença em relação a isso. A temperatura do ambiente, o som ambiente, tudo isso contribui para uma boa experiência dentro da loja. Então, disso se trata uma atmosfera de loja. Se você perguntar para um cliente como é que é a atmosfera da sua loja, ele não vai saber explicar, porque é uma coisa subliminar. Talvez é perceptível no subconsciente, mas ele não consiga expressar em palavras. Mas ele vai dizer tipo coisas assim, eu gosto muito de vir aqui, aqui eu me sinto bem, aqui eu sou bem tratado, isso é uma coisa mais que eu posso medir. Aqui as pessoas me chamam pelo nome, aqui sempre tem qualidade no produto, aqui eu tenho um preço justo, preço médio justo, aqui eu tenho boas ofertas. Então, tudo isso se envolve, tudo isso participa de uma experiência positiva para o cliente. A gestão de categorias, ela foca no consumidor. Então, tanto o supermercadista quanto o fornecedor, aquelas pessoas que estão envolvidas no abastecimento da loja, no suprimento da loja para oferecer aos seus clientes, os dois lados têm que estar focados no consumidor final, em quem realmente vai consumir. Não adianta o vendedor forçar a barra, colocar itens que o cliente não queira na sua loja, porque ele está vendendo para o varejista e vai ficar parado lá no depósito e vai dar problema depois, vai ter perda, vai ter troca, vai ter uma relação desgastada. O importante é entender o que o seu cliente quer. Qual é o cliente que você tem no seu entorno? É um cliente mais idoso? Esse cliente já está, ele já não come mais tantos cereais, já não come mais tanto carboidrato, ele está preocupado mais em qualidade de vida, então ele come mais produtos naturais, talvez produtos com restrição como lactose, como glúten, então talvez para esse público eu tenha que ter uma linha de naturais, diet, light, enfim, todos esses produtos mais voltados à saúde, maior. e já não preciso ter um corredor enorme com arroz, com feijão, com óleo de soja. Ah, eu tenho um público jovem, então talvez eu tenha que investir na perfumaria, por exemplo, em fraldas, porque essas pessoas vão casar, vão ter filhos e eu vou ter uma grande procura por esse tipo de produtos, lentos, umedecidos, então você tem que entender quem é o cliente da sua loja, qual é a renda desse cliente. Se a renda é acima da média, você pode oferecer cortes de carne diferenciados para um churrasco, nós estamos num momento da gourmetização da comida. As pessoas, graças a Deus, comem hoje mais por prazer do que por necessidade. Então, o que eu vou oferecer para esse cara? Como é que vai ser montado esse açougue para esse cliente diferente? Ah, mas se a loja não for, não tiver no entorno um público com poder adquivo tão alto. Mesmo assim, eu posso oferecer cortes muito bons, principalmente para churrasco, de carnes alternativas do dianteiro, considerada carne de segunda, mas para isso eu tenho que entender, para isso eu tenho que me aprofundar, eu tenho que ser um conhecedor daquilo que eu faço e daquilo que eu ofereço. Certo? Então, entender o seu consumidor vai torná-lo diferenciado. Não importa quem é o seu cliente, o que importa é que você o entenda e ofereça um mix de produtos adequados a ele. partindo para a gestão de categorias. Primeiro eu tenho que definir quais categorias eu vou trabalhar na minha loja. Eu posso pensar em amplitude e profundidade. A amplitude é quantas categorias eu vou trabalhar, quais são as categorias importantes na minha loja e depois quantas marcas, a profundidade, quantas marcas eu vou ter dentro de cada categoria, de cada segmento, de cada subsegmento. Eu vejo lojas pequenas, a gente está falando aqui para a maioria de supermercados pequenos e médios. Eu vejo lojas pequenas e médias com um desequilíbrio muito grande. Às vezes, olhem, não é mentira, não é história não. Eu já vi lojas com 13 marcas de arroz, não estou falando de 13 tipos, estou falando de 13 marcas diferentes de arroz. Para quê? Se o que vai vender é a marca líder, a vice-líder e a que você colocar em oferta. Então, para que 13? Coloca 5, então. 5 você atende muito bem. E aí tem uma loja equilibrada, não adianta eu tirar, eu colocar lá 4 tiramanchas de roupa. Para que isso? É porque a indústria está lançando produtos todos os dias e te oferece. E não necessariamente você vai colocar. Lembra? Foco no consumidor, na solução para o consumidor e foco no tamanho da sua loja. Você tem que oferecer um mix amplo e se você começar a sobrecarregar alguns subsegmentos e alguns segmentos com muitas marcas, você não vai ter loja o suficiente para oferecer tudo o que você precisa. Então, quando eu penso em amplitude, eu penso em quantas categorias eu vou ter, quantas subcategorias, segmentos e subsegmentos. E profundidade, quantas marcas dentro de cada um. Bem, aí eu defino o papel de categoria. Definição, como é que eu posso fazer definição dos papéis? O que cada categoria contribui para a minha loja? Eu tenho quatro papéis importantíssimos, preponderantes. É, destino, o papel, aquela categoria que faz o cliente se deslocar até a minha loja. Ele vem à minha loja porque alguma coisa que eu faço, eu faço de uma forma diferenciada e muito boa. Então, por exemplo, normalmente é perecíveis, tá? Eu vou, perecíveis a gente tem compras quase que diárias. A carne você pode congelar, mas a hortifruti não. O pão você pode congelar, mas as pessoas não têm esse hábito. Então, principalmente padaria e hortifruti são categorias que geram fluxo, que levam fluxo para você quase que diariamente para a sua loja. Então, se você tem um bom hortifruti, por exemplo, com uma boa apresentação, com uma boa organização, que dê segurança para o cliente, que seja bonito, que esteja bem arrumado, o que vai acontecer? Você vai ter um fluxo maior de pessoas procurando isso. E uma vez que a pessoa está dentro da sua loja, ela aproveita e compra outras coisas. Aí vai do jogo de você saber fazer o merchandising e impulsionar outros itens. Você pode vender sucos dentro de hortifruti, pode vender espremedor de frutas dentro de hortifruti, jarras, enfim, vários itens de bazar você pode vender agregado no hortifruti. Eu tenho um cliente com uma experiência que ele tinha comprado uma vodka errada, ele comprou 20 caixas de vodka saborizadas. Ele, como está no litoral, eu falei, poxa, no carnaval vai ter um fluxo de pessoas absurdo. Vamos pegar e colocar essa vodka dentro do hortifruti junto com açúcar, socador para caipirinha e perto do limão. Vendemos as 20 caixas de vodka, coisa que levaria, sei lá, muito tempo para vender, a gente vendeu numa venda, numa oferta, num cross ali que a gente fez e deu tudo certo. Então, destino, carne, por exemplo, se você confia num açougueiro, se você confia num açougueiro, confia num supermercado, uma vez que você confiou, acabou, está selado, a pessoa só vai trocar se você pisar na bola com ela. Então, essas categorias, elas normalmente são destino. Alguma categoria específica, uma mãe que precise dar um leite específico para o seu filho, um reforço alimentar, uma coisa assim. Se ela precisa disso, pode ser que ela vá na sua loja e ela saiba não vou lá naquela sessão, porque aquela sessão não é mais rotina, é um destino, porque ali eu sei que eu vou encontrar o que eu preciso para o meu filho, com certeza. Aí, uma vez que você tenha ruptura ou duas, ela já deixa de ir na sua loja porque ela vai procurar um outro lugar que tenha aquele item. Aí, eu falei de categoria destino, que é aquilo que leva fluxo para a minha loja, que eu faço de uma forma diferente e que garante a confiança do cliente, a permanência do cliente na loja. Eu tenho categoria rotina, aquela categoria que eu compro sempre, hábito, todos os meses eu compro, arroz, por exemplo, eu não vou numa loja porque a determinada loja tem arroz, não, eu vou numa loja por causa do destino e já que eu estou na loja, eu compro arroz, compro biscoito, compro leite, porque tem uma oferta, alguma coisa me chamou a atenção, sei lá, mas aí eu compro essas categorias que são rotineiras, que eu uso todas as vezes, e aí muda de hábito de consumo, de família para família, de cliente para cliente, mas em geral, aquele alimento, aquela necessidade, produto de limpeza, de higiene, um sabonete, um cloro, enfim, produtos que você usa rotineiramente. Aí depois disso, eu tenho categorias, conveniência e sazonalidade, essas duas categorias, as pessoas não vão procurar na sua loja. Quando você vai numa loja de conveniência, num show, num posto de gasolina, por exemplo, você foi ali pela praticidade, então você entrou lá, você não está nem muito preocupado com o preço, você não quer entrar em filho em outro lugar, você está com pressa, e aí você entra naquela loja de conveniência. É mais ou menos assim que funciona na sua loja. O cliente está dentro da sua loja, então automaticamente, se ele ver o produto como carvão, carvão é conveniência, carvão você compra em qualquer lugar, não vai mudar nada. Mas se ele ver, por isso que nós colocamos o cantinho do churrasco, que facilita. Você tem um saca-rolhas, por exemplo, o cliente não vai no bazar, muito dificilmente ele vai no bazar procurar um saca-rolhas, mas se ele ver o saca-rolhas do lado dos vinhos, talvez ele compre uma boa água. O cliente, ele, claro, pode comprar no corredor da água, mas ele pode comprar um vinho e falar, poxa, eu poderia levar uma água, porque é um hábito você tomar vinho e tomar água junto para diminuir o efeito do álcool no sangue. Então, todos esses cross são necessários. Você colocar, outro dia nós colocamos numa loja, semana passada, numa loja de um cliente meu, as toalhas no mesmo corredor de tratamento de corpo, de perfumaria, tratamento de corpo. A pessoa toma banho, o que pensa? Toalha. Então, as toalhas estão ali e aumentou muito a venda. Nós colocamos guardanapos do lado do óleo de soja, por exemplo, ali aumentou muito a venda do guardanapo. Enfim, categorias que as pessoas não vêm buscar, mas se verem, compram. Quantas vezes você mesmo saiu de uma loja e esqueceu de comprar guardanapo, palito de dente, fósforo, vela, porque você não viu. Se tivesse visto, teria pego. E a sazonalidade, a sazonalidade, a gente está entrando agora na sazonalidade de Natal, estamos aí, tem um Black Friday, e depois já emenda com Natal. Então, esses itens, Panetone, os natalinos, todos, eles têm que estar pulando no carrinho do cliente, têm que estar à vista, não são coisas que se compra sempre, então eles têm que aparecer como na Páscoa, como no Dia das Mães, como em qualquer sazonalidade. Então, nós temos quatro papéis importantes. Destino, que leva fluxo para a loja. Rotina, que não necessariamente precisa estar em destaque, porque todos os meses a pessoa compra, ela não esquece. Conveniência e sazonalidade, que são coisas de oportunidades, vendas por impulso. Essas sazonalidade de conveniência, elas têm que estar próximas ou de categorias destino, ou de categorias rotina, para você conseguir fazer a venda. E quanto mais você vende conveniência, principalmente conveniência, mais aumenta a sua margem, você aumenta a compra média do cliente, faz ele levar mais coisas. se a compra média da sua loja é 30 reais e você consegue fazer a média dos clientes levarem 10% a mais, seria 3 reais a mais, meio quilo de pão, sei lá, coisas assim, automaticamente você consegue aumentar 10% as suas vendas. E aumentar a ticket médio não custa nada. O cliente já está na sua frente, já está na sua loja, só precisa de uma ação sua para fazer com que aquilo dê certo. ok? Então, foque, a gente tem, aí vamos falar um pouquinho de categoria, você tem 5 níveis, categoria, subcategoria, segmento, subsegmento, e aí você já está na linha de produtos. Vou dar um exemplo aqui de uma categoria pet shop. Então, categoria, animais, pet, produtos para animais. Subcategoria, produtos para gatos, para pássaros, cães, pequenos animais, peixes e animais aquáticos. Segmento, alimentos, saúde, acessórios, guloseimas. Saúde nós não podemos vender na loja, nós podemos vender alimentos, acessórios, guloseimas e recompensas. Vamos focar em alimentos? Vamos focar em cães? Então, subsegmento para cães, subcategoria cães, segmento alimentos, subsegmento, ração seca, ração molhada, ração úmida. Se você conseguir fazer isso na sua loja com todos os produtos, você vai ter sucesso. O que precisa primeiro para fazer isso? Uma reestruturação mercadológica para você reestruturar a sua loja por departamento, categoria, subcategoria, segmento, subsegmento, produto. E aí você começa a analisar as vendas em cima disso. Esse é o objetivo. Você, no nível de detalhe, comparando produtos do mesmo subsegmento para ver o que vale a pena tirar, o que vale a pena trazer, o que precisa ajustar. e aí você consegue atingir o resultado da sua loja. Então, precisa ter muito foco. É um trabalho diferenciado que realmente faz a diferença. Você pode entender um pouco mais. Eu tenho um curso sobre gestão de categorias muito mais extenso. Você vai entender isso. Depois tem um tutorial. Tem vários formulários que eu posso, eu dou ali para você para contribuir, para que você coloque em prática isso na sua loja e tenha o resultado que eu tive em todos os lugares que eu trabalhei e em todos os lugares que eu trabalho até hoje. Bacana? Parabéns aí, pessoal Expo. Muito obrigado. Eu sou o Rogério Machado, mentor. Você me encontra no Instagram. Ali é muito fácil. Eu tenho artigos diários publicados sobre gestão de supermercados e você pode agregar conhecimento para o seu negócio. Grande abraço. Você pode mais. Seja feliz. Boas vendas. Você sabia que pode recuperar dinheiro através de créditos não aproveitados? Quando você compra uma matéria-prima, você tem direito a tomar créditos. Ao contratar um serviço, exemplo, uma manutenção em refrigerador no supermercado, você tem direito a créditos. E o principal, você pode ter direito a crédito nas vendas que realizou com uma tributação incorreta. Com a nossa solução de diagnóstico fiscal, analisamos item a item dos seus produtos. Você, de forma descomplicada, segura e alinhada com o fisco, poderá recuperar créditos nos últimos cinco anos. A NBA não parece a mesma de antes. O jogo não é o mesmo sem torcida. Falta aquela energia. Outro esporte. Está vendo, cara? Outra coisa. Agora! Lá vai ele. Se livra da marcação e... Hoje a Ouro Verde é uma empresa Brookfield, um grupo global que investe e acredita no futuro. Com mais de 21 mil veículos, estamos prontos para lhe atender. Da locação à operação total das frotas e equipamentos. Negócios no mundo inteiro já têm adotado a locação como solução para redução de custos e aumento de produtividade. Leve também esse benefício para a sua empresa. Libere seu capital. Invista em seu negócio. Deixe que nós investimos em sua frota. Home baking igual a cozinhar em casa. Novos hábitos vêm transformando a rotina das famílias e cozinhar em casa está em alta. Neste contexto, a busca por receitas cresceu mais de 50% e esse é um hábito que veio para ficar. E o chocolate, uma paixão nacional, lidera as receitas de sobremesas. São muitos estilos de cozinhar, muitas habilidades e algumas vezes nem tanto. O importante é que o ato de cozinhar reforça os laços familiares, traz felicidade, diversão e para muitos é um ótimo passatempo. Nestlé 2 Frades e Garoto, presentes em muitas receitas, sempre fizeram parte da vida dos nossos consumidores, oferecendo produtos de alta qualidade e tornando as receitas ainda mais especiais. Além dos tradicionais, chocolates em pós e as famosas coberturas, recentemente lançamos as gotas forneáveis, gotas que não derretem no forno, que agora vêm em novas embalagens, ainda mais atrativas no ponto de venda e para o nosso consumidor. E as oportunidades são muitas! Nos últimos meses, vimos a nossa venda em home baking crescer 27%. Acompanhando esse crescimento e o aumento do consumo, vamos oferecer ao nosso consumidor mais opções para que eles diversifiquem suas receitas e tenham novas experiências ao cozinhar em casa. Com os novos lançamentos, são 14 itens para incrementar nossa linha home baking. Pó. A linha Pó ainda mais completa. O Pó 70% chegou tanto para a marca 2 Frades quanto para Garoto. Cobertura 300 gramas. Pensando nas famílias que buscam receitas com menos porções, trazemos as coberturas 300 gramas nos sabores ao leite, branco e uma especial amargo 47% cacau. Cobertura 500 gramas. E para as grandes receitas, mesclê 2 Frades não poderia ficar de fora, complementando sua linha de 500 gramas com branco, meio amargo e blend. Garoto também reforça a linha com o item que faltava, sua blend. E assim, nossa gôndola de home baking está completa. E para uma execução perfeita, precisamos nos atentar às regras de ouro. Itens não devem ser expostos no corredor de chocolates e sim no corredor de misturas para sobremesas. Vamos montar paredões de home baking para mostrar toda a nossa força no ponto de venda. Agora, cozinhar em casa com o Nestlé 2 Frades e garoto está ainda mais divertido e saboroso. Contamos com você para levar esses produtos para a gôndola e aos nossos consumidores. beijo e aos nossos consumidores. E aí para a gôndola